E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World FA-18C Hornet, FA-18C Hornet O título do vídeo deve ser alguma coisa como GPS e Laser Dando continuidade naqueles vídeos noturnos aqui do DCS, ainda estou no F-18 pessoal Na descrição desse vídeo tem um link que chega até lá no meu canal Lá tem vídeos do DCS World Se você quiser alguma instrução lá, alguma coisa que você tenha dúvida Lógico que isso é para os novatos, né pessoal? Isso é para os novatos A maioria do pessoal do DCS aqui já é vovô Então para aqueles que querem alguma dica, é só perguntar aí pessoal Que a gente tenta ajudar Mas voltando ao escorpo do vídeo aqui Estamos no DCS World FA-18C Hornet fazendo vídeos noturnos pessoal Durante esse final de ano agora eu só vou fazer vídeos noturnos no DCS A não ser aqueles vídeos esporádicos Estamos no F-18 Eu vou fazer lançamento hoje de duas GBU... acho que é 32 Achei ser isso mesmo Exato Duas GBU-32V2B de GPS E duas... duas GBU-12 de 500 libras, bombas a laser Para usar as bombas de GPS eu vou pegar as coordenadas no mapa F-10 ou no editor que eu já peguei Ah é, vou aproveitar aqui... desculpa aí... lembra daquele programinha que eu falei que é esse aqui ó... Contra o chip X Que você pega as coordenadas... pera aí... Deixa eu mostrá-lo aqui... se não é o cabo terminando os vídeos... aqui ó... Nesse site aqui ó... É... DCS... rascunho... é... rascunho de... é... bloco de rascunho... que na verdade... na verdade o nome em inglês dele é... DCS... script shape... script shape... bloco de nota né... é com ele que você vem nesse site aqui e faz o download... e baixa ele... Pessoal... eu descobri isso com o pessoal que usa VR... para fazer a anotação é uma mão na roda... e agora ele vai ficar aqui na minha mão viu... Então qualquer coisa em vez de ficar anotando no papel eu vou usar ele... para coordenada é uma beleza... por isso bora lá... pera aí... Só fecha... opa... Só fecha isso aqui... beleza... É... então como eu estava comentando... vamos fazer lançamento em duas bombas de GPS... e duas bombas laser... as bombas laser... vamos usar o JTAC... vai ser moleza pessoal... Lembre-se bem... estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico... e o vídeo vai ser noturno... deixa eu ver que hora vai ser... É... eu acho que é aquele horário padrão... 3 horas da madruga... Isso aqui não vai ser igual o vídeo do... do... AGM-88 não... eu vou deixar mais escuro possível... Eu vou entrar na missão... vou mostrar os alvos e... vou pegar as coordenadas... na verdade eu já peguei... mas eu só vou mostrar... pera aí... Let's fly... bora lá... vamos voar... Vídeo noturno pessoal... Beleza... só configurar uma coisinha rápida aqui pessoal... pera aí... É... Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui embaixo... Só para aí na hora que eu estiver decolando e sem eu só não ficar gritando no meu ouvido... que ninguém merece não... Já aproveite e desliga isso aqui... Menos uma coisa para eu fazer... Deixa eu ver o óculos... apesar de ser um vídeo noturno... vai que eu preciso descer né... Sem óculos... sem óculos... Beleza... deixa eu ver o que mais... Você sai... você vem para cá... Aumenta um pouquinho... já troca o waypoint aqui... Deixa eu mostrar os alvos... É... o alvo da bomba laser vai ser esse jipe aqui... eu coloquei ele perto de um... De um container aqui... se bem que eu ia fazer outro vídeo... Só que eu não gostei do resultado... vai ficar aí... Esse aqui é o JTAC... que é provável que vocês não vão estar vendo... Esse aqui é o alvo das bombas de GPS... Deixa eu aproveitar e fazer um negócio aqui... Cadê? Esse aqui é o olheiro... que vai ficar de olho no nosso alvo aqui... Para quando eu acertar ele... deixa eu dar um comando aqui... É... Alt mais C... Ih... não é não... é isso mesmo... Alt mais C... Aqui ó... eu vou acertar as duas bombas de GPS... Bem nesse alvo aqui ó... Contro... Y... tira isso aqui... beleza pessoal... Então vamos voltar aqui ó... Esse aqui é o alvo... É onde eu vou jogar a bomba de laser... E aqui as bombas de GPS... Eu já vou aproveitar e pegar as coordenadas... Que na verdade eu já peguei... Você dá... Contro... Contro chip X... Contro chip X... Aqui ó... nesse quadradinho aqui embaixo... Você habilita ele... Aí com a mãozinha do... Do esquerdo do mouse... Você movimenta... Tá vendo a bolinha aqui? Você coloca a bolinha em cima do... A bolinha branca... Vê pessoal... Coloca em cima do alvo... E dá mais... E ele salva as coordenadas aqui... Copiou? É assim que ele funciona... Eu já peguei aqui... Que é pra nós ganhar tempo... Bora lá... Pera aí... deixa eu voltar lá... É... F1... Opa... Você sai... Deixa eu decolar rapidinho aqui pessoal... Ah... Desligar... Isso aqui... Então o que que nós vamos fazer? Vamos decolar... Colocar as coordenadas de GPS... Acertar o alvo... Vamos sair... Nos afastar um pouco... Entrar em contato com... Pera aí... Deixa eu deixar o rádio aqui na... Afinado aqui... E ai... Estou sem o preset aqui... Pera aí pessoal... Deixa eu trocar uma... 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 Uma frequência aqui... Pera aí... Vamos trocar essa aqui... Pera aí... Essa luz na cara não dá... A frequência é 131... 1... 2... 3... E dá... Vamos usar esse aqui... Para falar com o JTS... Let's fly... Vamos voar... Pé na lata... Como diz o outro... Subindo... Recolhendo o trem de pose... Recolhendo o flap... Dando uma folguinha na aceleração... Todas as luzes de navegação desligada... Vamos virar para a esquerda aqui... Aqui está bom... Vamos subir um pouquinho... Ixi... Estou indo para o lado da água... Pera aí... Deixa eu ligar o óculos aqui pessoal... Estou enxergando... Ah é... Ha ha ha... Estou enxergando nada... Ah... Olha o céu estrelado... Coisa boa... Tem coisa melhor que voar com o céu estrelado... Pera aí pessoal... Só subir um pouquinho aqui... Para deixar a aeronave... Dar a voltinha dela... Beleza... Vamos colocar as coordenadas... E... Depois a gente vai falar com o JTAC... Beleza... Aqui está bom... Eu vou ter de subir de qualquer forma... Deixei ele aqui... Vamos colocar as coordenadas de GPS... Beleza... Só tirar esse manche aqui... Vou reduzir esse aqui... Beleza... Vamos deixar nessa página aqui... Está parado... Parado e estabilizado... Que é um diz o outro... Vamos ligar esse aqui... E já aproveitar e ligar... O Free... Para quando eu precisar dele... Está pronto... Vamos aqui em Master Arma... Modo AG... Tira esse aqui... Que eu não vou precisar agora... Deixa eu dar um zoom para vocês aqui... É... Essa... 82... LG... É a bomba laser... GBU12... E a... 32... De GPS... É essa... J83... Eu vou configurar elas primeiro... Que é o primeiro alvo meu... Beleza... Está parado... Vamos selecionar aqui... J83... Fúzio... Fúzio instantâneo... Beleza... Beleza... Essa parte já está fácil... Aqui olha... Já tem de carregar... Essa contagem que vai até... 7... Se não me engano... Vamos aqui... J... J... Dan Display... MSN... Beleza... No setup aqui... Você troca a estação das bombas... Olha lá... Eu tenho uma na estação 7... E uma na estação 3... Eu vou jogar as duas bombas no mesmo alvo... Vamos configurar a estação 7... Primeiro vem... UFC... Elevação... Pés... Que é o meu caso... Vou pegar as coordenadas do alvo... Opa... Elevação do alvo... Lá é 87... 87... Beleza... Seleciona aqui... Vai de novo... É... Posição... Latitude... No caso aqui... Tem Norte... É... E... Leste... Vamos no Norte... Primeiro... É... 24... 02... 16... Não cabe mais número... Você dá ENTER... E coloca os dois últimos... No caso é 33... Dá ENTER... As próximas coordenadas... É... Oeste... Leste... É... 54... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Tá errado... Agora sim... Leste... 54... 21... 28... Não cabe mais... Dá ENTER... E coloca as duas últimas... 75... Beleza... Aqui ó... Só que eu quero que as duas bombas caiam no mesmo alvo ao mesmo tempo... Eu vou configurar na estação... 3... Configura tudo de novo pessoal... Olha só... Elevação... 87... Dá ENTER... Vamos em posição... Latitude... Norte... 2... 4... 0... 2... 16... ENTER... 33... Dá ENTER... Posição... Leste... 54... 21... 28... Dá ENTER... E 75... Beleza... 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 Esse... Pode sair daqui... Estou em 30... Deixa eu ver se eu localizo ele aqui... Não... Estou em 60... Ah ele aqui meu alvo... É só apontar para lá que os sensores carregam... Espera aí... Só apontar para lá... Enquanto isso eu tenho que subir... 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 No menos 20 mil pés... Espera aí... Beleza... Vamos diminuir... Se está com o ângulo muito alto... Se a velocidade está caindo... Lembra que eu não falei... Voar a noite é... Cheio de pegadinha... Na verdade... Voar a noite... Você tem que ficar de olho... Só nos instrumentos... Ha ha... Tem jeito né... Parceiro... Que toda aquela... Orientação natural... Que você tem... Do lado de fora... Não existe... Só no instrumento pessoal... Deixa eu acelerar aqui... Deixa eu subir... Então vamos jogar... Duas bombas de GPS... E depois... Nós vamos configurar o... O laser... Para jogar duas... Bombas laser... Dá uma apertada aqui... Porque eu estou... Baixo demais... Ixi... O que foi isso? Só conferir um negócio aqui pessoal... Está tudo ok... Estou a 4 minutos... Agora sim... Deu a impressão... Que tinha algum problema... Está perdendo velocidade... Espera aí... Desse jeito... Eu não ando mesmo não... Opa... Sem pausa de combustão... Calma aí parceiro... Calma... É... Pessoal... Essa foi uma das razões... Que inventaram... O... Super Hornet... O F18... Tem uma pequena... Deficiência... De potência... De motores... Ha ha... Aí você pergunta... É pequeno... É pequeno... O suficiente... Para você ver... O que aconteceu aqui... Compara esse F18... Aqui... Com o F15 Strike... Você vai ver... Eu não sei... Para vocês... Mas para quem... Já pilotou... O F15 Strike... Nossa senhora... Que lá sobe... Que nem um foguete... Só pegar a velocidade... Aqui pessoal... Estou lento demais... Vamos ficar com 18 mil pés... Que é mais que suficiente... Só apontar meus sensores... Ali para o... Waypoint... Beleza... Vamos colocar um piloto automático... Aqui para ele trabalhar... Quem tem que trabalhar... É... Nem eu não... 3 horas da madruga... E eu fazendo vídeo... Para vocês... Aqui... Está fácil... Em... DCS World... FA18C... Hort... Fazendo lançamento... De bomba de GPS... Assim que eu acertar... O alvo aqui... Nós faz o lançamento... Das bombas laser... Está tudo ok... Está tudo ok... Só aumentar esse ar aqui... Só ver se o pessoal... Está prontinho lá embaixo... Beleza... As duas bombas de GPS... Vai cair aqui primeiro... E para quem... Frequenta o meu canal... Já conhece esse alvo aqui... Né... Vamos entrar em range... Só ver se está tudo ok... Aqui pessoal... Ok... Estamos em zona de lançamento... Pode lançar... Pode lançar... Aqui ó... Bomba descendo... Ok... Duas bombas descendo... Duas bombas descendo... Duas bombas descendo... Ok... Vamos para o norte... Como diz o outro... Vamos para o norte... Só ver as meninas ali pessoal... Ih... Está escuro... Isso aqui é uma... Ih... Está mais escuro... Isso aqui é a outra... Ih... Já está descendo... Deixa eu correr lá... Para o alvo lá pessoal... Deixa eu ver se ela vai acertar o alvo... Duas bombas de GPS... Vai cair bem aqui ó... Toma cuidado com o ouvido aí... Está descendo... Uma... Uma... Cadê a outra? Ah... Ah... É... Acertou na mosca... É... Bomba de GPS... É... É bom por causa disso... Vixe... Ah... Isso aqui é aquele alvo das explosão... Vi... Ó... O pessoal gosta de um efeito pirotécnico aqui... Vi... Eu acho que isso é um pai ó... Eu acho que isso é um pai ó... Viu... Se não falo da memória... Beleza... Vamos parar com esse show aqui... Beleza... 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 Agora vamos... Vamos... Espera aí... Ih... Agora vamos carregar as bombas de GPS... Mas disso tem que falar no rádio né... Tem que ficar mais realista por ser pessoal... Deixa eu só posicionar o JTAC lá... Certo... Ele vai acertar... Ixi... Só que o JTAC tá longe né pessoal... Tudo bem... Como é que eu vou fazer... Vou acertar esse alvo aqui pessoal... Espera aí... É... O JTAC tá longe demais... Mas é esse alvo aqui que eu vou acertar... O JTAC vai confirmar pra nós... Bora lá... Rádio 2... 15 minutos... X-Men... 1... 1... 1... 1... 18... Bravo... Might... 1... 7... 9... 9... 19... Têm... 1000... I have... GBU 12... 600... Gun... Playtime is... 0... Plus 15... Available for tasking... What do you have for us? Tem alguém em casa? Ups Eu vou dar uma pausinha que eu tenho de anotar uns negócios aqui, pessoal Beleza, beleza E na verdade eu já até anotei Pera aí A elevação do alvo é 100 pés Tá aqui As coordenadas é Bravo, Mike, é 6, 0, 8, 4, 7, 7, 4, 3 As coordenadas que o JTAC tá passando tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Haja número, parceiro Eu vou ter de usar só 6 números desse aqui Então eu já deixei uma colinha aqui Eu vou ter de omitir o número 4 e o último número Aí o sensor vai cair mais ou menos perto do alvo Pessoal, o resto você tem de se virar Essas coordenadas aqui não é preciso não Copiou? Pera aí Só voltar aqui Principalmente que ele tá falando O seu alvo é um APC Então você joga o sensor pra lá e procura Aquela coisa Se vira piloto E ele tá falando não marca Significa que é eu que vou ter de configurar o laser A noite todos os gatos é pardo, pessoal É lógico, só sobrou ela Beleza, beleza Vamos chamar Vamos ver aqui Vamos pegar a GBU12 Fúzio, fúzio instantâneo Vamos colocar já o código dela É 1688 No F18 que não tem jeito de mudar Pra dessa estação Vou mudar pra essa estação É, opa 1688 Enter É, vamos aqui em fúzio Vamos colocar a quantidade Duas Beleza Beleza Tecnicamente Tecnicamente a GBU12 Já está configurada Deixa eu ver aqui Quantidade Programa 1 Instantâneo É Pra mim tá bom Deixa eu ver Deixa eu só conferir Instantâneo Fúzio FF Beleza É isso mesmo Não tem mais o que fazer não É, vamos colocar Pera aí Deixa eu só pegar as coordenadas Aqui Só trocar Essa página aqui Eu vou tentar ficar aqui em cima Pra ficar mais fácil Pra vocês É, vamos aqui em HSI Vamos em Data Vamos em UFC É Vamos aqui em Elevação Em Pés Elevação Aqui é 100 pés Dá Enter É, vamos em Grid Falou BM, né Vamos pegar a grade BM Ah, eu sou Sortudo A grade BM Aqui do lado Coloca o sensor Em cima E dá um TMS Selecionou Espera um instante Beleza Com essa página Aperta aqui Coloca as coordenadas Que o JTAC Passou Eu vou colocar No caso Eu vou omitir Alguns números Vou colocar Só 6 No meu caso É 6 0 8 Que meleca é essa aqui 6 0 8 Era pra colocar o 4 O 4 Vamos omitir o 4 E vamos colocar 7 7 7 E vou omitir o 3 Então 7 7 7 Então eu tenho 2 3 4 5 6 Essa é as coordenadas Que o JTAC Você coloca aqui E dá enter Beleza Vamos tirar Essas coordenadas Da cara Aqui Vamos colocar O free Aqui Ele já está Quase carregado Vamos voltar Pra cá HSI Vamos reduzir Esse aqui Olha aqui Ele está bem A minha frente Vou colocar O sensor Pra lá O TGP Já foi Pra lá Vamos trocar Esse aqui Vamos colocar Essa página Em SOI E vamos Dar um zoom Eu não estou vendo Nada Tem de estar Nessa grade Aqui A direita A direita A direita Pera ai Aqui É um pontinho Luminoso Vamos ver Se é esse aqui Se você voltar Aqui pra frente Pra frente Não tem nada Pra cá Então vai pra cá Como falei Não é 100% Preciso Não Vamos dar outro zoom É Tem um negocinho Ali Pera ai Deixa eu apontar Pra lá Senão ele sai O sensor Vai mascarar Pera ai O que eu falei Só eu virar Pra lá E colocar A aeronave alinhada Sete hein Vou confirmar Ali Pera ai Só alinhar 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 Beleza Eu estou muito perto Está longe demais Para saber O que é Aquele ali Vamos chegar Mais perto Pera ai Enquanto isso Eu configuro O sensor Passou aqui Ok Ok Um pouquinho Para a esquerda Esse zoom aqui é foda, filho. Não dá mais que isso aqui. Só que quando você tá com a... Ah, tem que ligar o laser. Pera aí, pessoal. Automático do laser. Senão, vou ter de segurar no gatilho. É, parece que é um veículo mesmo. Agora sim, com o zoom desse. Ei, Goiás, só aqui mesmo. Deixa eu dar um... um TMS nele lá, pessoal. Pronto, tá travado. Só confirmar com esse cara aqui. Pera aí. Beleza, deve ser isso mesmo. Já, já não vamos... Aqui é a contagem, ó. Já, já não vamos saber se é ele mesmo. Deixa eu só configurar rapidinho aqui, pessoal. laser, armamento, AG, beleza. Ok. Ok. É, parece que é mesmo. Já, já vamos descobrir. Só acelerar aqui. DCS Word, fazendo lançamento de bombas laser e de GPS, pessoal. Abaixa esse nariz, filho. Agora sim, na cabeça do cara, com o zoom... Bomba descendo. Quase que eu perdi o lançamento. Fica conversando fiado. Ai, ai, ai. Naquele esquema, vira um pouquinho... Opa, estravou, estravou. Volta, filho. Pega. Vira um pouquinho para a direita. Porque o sensor está do lado esquerdo da aeronave, pessoal. Para quem não se lembra. Senão ele vai mascarar. Olha lá. Assim que o quadradinho passar para trás, você vira para a esquerda. Olha o laser ativado. TTI, 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 5, 4, 3, 2, 1. Rapaz, TTI tem hora que ele mata a gente do coração, filho. É mesmo? Obrigado. E aí, pessoal. Mais um vídeo concluído. Quando eu acredito... Nossa, será que ele durou esses 27 minutos? Nossa senhora, meu. O YouTube vai ficar puto da vida comigo. Os caras não gostam de vídeo longo nem. Tô nem, não. Quem mandou deixar eu assinar canal, né? Vamos desligar isso aqui. Não pensei disso aqui. Não pensei disso aqui. Isso aqui também, não. E liga essa lanterna. Opa, pera aí. E é isso aí, pessoal. Fizemos mais um lançamento de armamento. Bomba de GPS e bomba laser. Copiou? Eu acho que os vídeos do F-18 noturno tá acabando, pessoal. A ideia é, depois do F-18, fazer os vídeos do F-16. É por isso que eu vou deixar os vídeos do F-16 pro final do ano. Que é a ideia que o pessoal do DCS atualize o máximo possível dele. Se bem que tem, eu vou ter que mostrar algumas coisas. Mas naquele esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí. Se não for assinante do canal, assina o canal. O YouTube solicita que a gente peça pra vocês. Vai ter mais vídeo, pessoal. Acompanhe aí. Tem na descrição desse vídeo aqui. Tem um link que acessa o meu canal. Valeu. Fui. Tchau, tchau.